A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Camping Geraldo Santana promove um evento sensacional, diferente, mas que há muito tempo já faz parte da cultura tapense. Quem vai falar sobre esse evento é o Guilherme Pérez. Guilherme, bem-vindo. O baile da linguiça que acontece hoje de noite, como é que é? Quem pode participar? E, principalmente, quais as atrações, além, claro, da linguiça assada e cozida e todas as suas formas feitas? Ah, sim. Bom, então eu convido a todos, a comunidade de Itapes, a participarem do baile da linguiça. Começa hoje às 22 horas. São diversos tipos de linguiças. Entrada com polenta, linguiça frita, assada. E também teremos atração musical, som ao vivo, com preto e seu teclado. Então, convido a todos a participarem. Inicia-se às 22 horas. As portas do Camping Geraldo Santana estão abertas. A comunidade tapense-se. Quanto é o ingresso e como é que eu faço para comprar? O ingresso custa R$ 35,00. Se encontra aqui na portaria do Camping, só fazer a sua reserva. Ou pelo telefone 3672 1335. Então, já sabe. Se você quer ter uma noite agradável em família, encontrar os amigos, vêm aqui para o Camping Geraldo Santana, nessa noite de sábado, aqui em Itapes.